Dá pra ver o número de faixas aqui em Atlanta, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e mais a sétima lá do HOB. Veículos de alta ocupação. Aqui é a Interestadol 75. Ela vem lá do norte do Canadá, passa por Detroit, passa por dentro do... Ah, ela passa pelo dentro do Kentucky, Knoxville, no Tennessee. E vai até embaixo da Flórida, passa por Tampa. Vai até o sul da Flórida, acaba lá embaixo.